Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu tô aqui para poder mostrar para vocês segredos que vocês ainda não sabem sobre a casa nova. O primeiro deles é que eu te amo. Ah, mas isso não é segredo. Não, o primeiro deles é o seguinte, gente. É caro, hein? Dá trabalho manter uma casa. O quintal ainda tá aqui, ó. Ainda tá em organização. A gente ainda vai deixar ele novinho, tudo bonitinho. Isso aqui ainda não foi tirado daqui. Infelizmente vai sair, porque eu gostei disso aqui. Eu gostei, amor. É, eu também, mas tá muito enferrujado. Tá muito enferrujado. Se você tem uma loja de todos e coberturas que queira trazer para nós, brunocorreatec.gmail.com Gente, agora a piscina. Olha como é que já tá ficando aqui, cara. Olha isso. Tá azulzinho. Mas, ó, já tá bem melhor do que aquela piscina tóxica que eu pulei. Já, agora eu pulo também. Meu Deus, agora pula. Olha ali os rastros do Link e do Gênio. Já até revelei o nome, o nome da Thaís. Olha aqui. Ah, gente. A Clara, as pessoas estão perguntando muito da Clara. Ela não veio pra cá ainda porque ela não enxerga. É. E aí a gente tem que fazer uma adaptação com ela, mas daqui a pouco ela vem. Agora, isso daqui já é uma outra coisa, né? Eu não sei se vocês lembram como que tava no primeiro vídeo. Olha isso daqui. Aqui é a cozinha externa. Tem algumas obras pra serem feitas. Como vocês podem ver, essa parede. Tudo isso vai ser reformado. E agora ficou assim. Isso daqui vai ser um novo cenário de cozinha. Finalmente vamos ter um cenário de cozinha, né? Porque até o momento eu gravava muito improvisado ali no meio do negócio. E agora não, meu irmão. Agora vai ficar topster. Aqui, ó. Tá montando tudo aqui. Oi? Não, tô filmando aqui. Fazendo um videozinho. Tá dando trabalho? Não. Muita coisa pra montar, né? É. Vai sair no YouTube. É, vai sair no YouTube, pô. Dá, divulga aí. Divulga teu trabalho aí. Isso aqui é os móveis que a gente comprou já. Aqui vai ficar ali em cima da minha área de games. Tem sofazinho que eu vou subir daqui a pouco pra lá. Hoje tá tendo uma geral aqui na casa. Faxinada. Porque a obra que tá rolando tá deixando rastros. Olha isso. Meu Deus do céu. É caro, amigo. É caro. Não é barato, não. Tá difícil aí? Não. Tá difícil? Fácil demais. Tem que bote. Tem que bote. O que é isso, cara? Não vou montar, não. Tô de boa aqui. Aqui é o seguinte. Olha só. A gente tirou aquela penteadeira que tinha aqui. Por quê? Vai ser um cenário enorme aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui. E aqui vai ter recuo pra poder ir pra frente, pra poder ir pra trás, pra gravar os vídeos, entendeu? Então a gente prefere tirar. Esse negócio aqui também. Vamos colocar aqui umas... Esse negócio aqui, entendeu? Pra botar as miniaturas, as figures que eu tenho. Tem umas figures grandes. Que vão ficar bonitas ali. Olha só como é que tá aqui do lado de fora, gente. A gente teve que raspar tudo. Pegar meu chinelo. Porque senão aqui fora eu vou sujar tudo na hora de entrar. Isso aqui a gente teve que raspar por quê? Tava com muita infiltração. E aí a gente tirou, fez a emenda, né? Agora emaçou de novo, ó. Depois vai pintar. Olha quanto entulho. Aqui tirou tudo, ó. Tirou tudo porque tava tudo oco. Entendeu? Teve que fazer isso pra poder dar um jeito. Aqui, ó. Os tapetes de grama sintética. Tudo isso a gente vai dar um jeito e vai ficar top. Mas a casa tem um cômodo secreto, gente. Tem um cômodo secreto. Que eu vou mostrar pra vocês até o final desse vídeo. Porque o cômodo secreto não fica aqui. Ele fica realmente em outro lugar. Faz parte da casa, mas não fica perto da casa. Sim, fica perto. Eu vou sinceramente perto. Mas não fica dentro da casa. Eu vou mostrar pra vocês. Espera até o fim do vídeo. Agora é o seguinte, ó. Liga aqui. Venha pra cá, venha pra cá, bô. Agora eu vou abrir aqui. Showze. Agora. Nada vai me parar. Se liga. Se liga. Se liga. Essa é a potência? Ué. Ah, não. Mas era pra ser mais forte. Agora vai, hein. Agora vai. Agora eu vou fazer o quê? A promessa que eu fiz, né? Em um dos vídeos. Foi limpar o tapete. Vamos lá? Aham. Vem pra cá. Vem pra cá. Não sei se esse negócio de jato vai tirar, não. Vamos tentar, né? Fazer. É que era esforço. E só pra gostar, essa água que a gente tá utilizando pra lavar o tapete, água que vem na chuva, tá? Aqui tem um sistema que chove a água e acumula numa cisterna, em um poço. E aí a gente utiliza isso pra poder lavar, pra banheiro, pra essas coisas assim que não precisa de água filtrada. Vem pra cá. Olha como é que ficou. Muito bem. Muito bem. Cumpri o desafio. Cumpri? Ainda falta o outro ainda. Ainda falta. Cara, o pessoal viu, tipo, 30 segundos de timelapse. Eu demorei duas horas. Isso agora eu tenho que deixar escorrer. Ainda não sai de tudo, amor. Mas não adianta. Ah! Tá achando que é fácil? Também põe a mão na massa. Tapetes lavados. A minha camisa que eu tava usando, que eu tirei e deixei ali pendurada. Vou dentro da piscina e eu não vou entrar pra pegar agora. Não tem nada pra poder tirar. Aqui tá esse daqui secando. Esse foi tenso. A gente nem filmou, né, amor? Tinha que ter filmado só o trabalho de colocar ele ali em cima. Gente, sério. Ele molhado, devia estar pesando uns 300 quilos fácil. Foi quatro pessoas poder colocar ele em cima e mesmo assim, ó. Ainda vamos ter que lavar mais ainda, né? Mas agora, como prometido, eu vou revelar pra vocês. Vocês vão ver o acesso. Não acredito. Vocês vão ver o acesso. Fica aqui, amor. Fica aqui. Não pode mostrar lá dentro. Eu vou cortar e vamos chegar lá. Vamos lá, porque vocês não podem ver como é que é lá dentro. Após percorrer muito cansaço e muito tempo a saída vindo aqui, olha só, olha só. Chegamos na sala secreta. E vocês acharam que era fake, né não? Foi difícil chegar aqui? As costas. É, moleque. Tem que abaixar pra poder entrar no túnel. Agora, olha aqui. Olha aqui. Cara, tá tendo festa lá embaixo, mano. Aí, aqui, ó. Vai ser o estúdio. Essa é a sala secreta aqui da casa. Tem uma porta ali que dá pro lugar que um dia vocês vão descobrir. Por enquanto eu não vou revelar. Mas aqui vai ser o estúdio também. É, tudo faz parte do canal. Vou cortar essa música. Tá difícil aqui de lidar. Voltei aqui pra poder mostrar rapidinho pra vocês como que vai ficar. Aqui vai ser um estúdio, então. Isso daqui é um suporte de TV. A TV vai virar pra cá, ó. E vai servir de retorno. Pro que eu estiver gravando, entendeu? Aqui é tipo um armarinho básico, entendeu? Só pra quê? Colocar mais roupa e tudo mais. Vai ficar aqui pendurado. A gente ainda vai amassar, pintar a parede toda. O chão, piso. Ó, vai colocar o piso aqui. Isso aqui vai ficar muito, muito, muito legal. Eu, como eu disse, não é do lado da casa, sabe? É, faz parte, é pertinho. É, mas acho que é um dos meus cômodos favoritos de toda a casa. É, agora vamos voltar lá. Vamos voltar pra casa, que tem coisa pra fazer. Ó, túnel, 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 túnel. Voltamos, chegamos aqui em casa já. E olha quem é que tá aqui. Olha quem é que já pulou na piscina. Meu Deus do céu. Olha isso. Por que o link tá molhado? Porque ele pula em cima do gamer. Ah, meu Deus. Tá bom. Foi a tarde inteira. Pula na mamãe, pula. Não. Pula, caga ela inteira. Olha. Olha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Só falta... Caraca, link, olha tua pata. Ah, foi a tarde inteira. Já tá só cheirando. Ou, sai daí. Trabalhando. E agora a gente vai descansar um pouquinho. Eu trouxe o meu suíte. Você tá aqui, ó. Vou sentar aqui na beira da piscina. E relaxar um pouco, né, amor? Vamos relaxar? Tá na hora de relaxar, né? Vamos ganhar. Ou. Tô dizendo. A Mirella falou que tem que se jogar lá pra poder pegar minha blusa. Só que tá um frio. Deixo comunal. Quem foi? Quase que eu senti um molhado. Ué? Tá com medo? Não, Bruno. Não. Não posso molhar. Olha isso. Não molhou a tatuagem? Amor. Olha que molhou. Amor, tu colocou o shortinho e falou. Acho que eu vou entrar na piscina. Mas não. Mas aqui só. Não é pra molhar. Corta isso. Não vou parecer chata. Não vai cortar, não. Não vai, não. Ficou engraçado você tomando susto. Ficou assim. Não, você não coloca o shortinho. Não é, não. É porque ela fez... Porque tu pega só o comento do negócio e tu não fez de um jeito que a pessoa não vai... É porque ela fez tatuagem, gente. Eu fiz essa aqui e eu tô tirando essa, então... Aí não pode. Caraca, tá roxão, cara. Tá horrível. Meu Deus do céu. Não precisa filmar isso. Por que a gente tá filmando? Meu Deus do céu. Olha os dois ali. Olha. Na ponta do pé porque eu não quero mergulhar. Não dá, não. Dá pra ser feliz assim, não. Até dá pra ser bem feliz. Mas agora mergulhar aqui é algo que vocês não vão ver fazendo hoje, não. Prefiro mergulhar nela suja do que mergulhar no frio que tá hoje. Ai, meu Deus do céu. Eu vou parar aqui agora. Vou sentar aqui um pouquinho. Colocar minha camiseta que tá frio. Vou pegar o videogame e segurar a família. Até o banco tá gelado. Tô jogando aqui um mato. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Todo dia, uma zinzinha, uma mãe ter vídeo novo no canal. Assiste esse vídeo daqui. Em breve, muitas das novidades. A gente ainda não se mudou. Mas em breve... Tô indo, filho. Mas em breve, tudo vai ficar lindo e belo e maravilhoso. Beijo. Tchau. Tchau.